oi amigos estou muito feliz porque não é sempre né raramente encontro as preciosidades essa família o autor né os nascimentos de zero nascimento matos nascimento o ilha nascimento eu queria ter esse nascimento de tanto que eu gosto encontrei com ela que é lindíssima que fica esbanjando beleza no instagram com a sobrancelhona com boca caras e bocas e agora cadê seu mega tirei a lavar não tá não usar mais que estava acabando com o cabelo não usou tic tac aquele é de repente o assunto da poder não agora vou lançar um novo cd esse ano você já vai de cabelo curto ou não vai? não eu penso em botar um mega e tirar só pra dar um volume na realidade eu corto meu cabelo hoje em dia você acha que as mulheres são montadas como diz a cantora beatriz que a gente tá sempre montado tipo coloca o mega eu acho que hoje a mulher tem uma é uma facilidade de se cuidar com o cabelo com o cabelo maior eu acho bacana você sofre preconceito por causa disso dependendo do estado que você vai é assim eu respeito muitas denominações que eu vou me dizer que tem denominações que são mais rígidas e o prêmio muito eu te perco sempre eu sempre pido a ser mais rígidas e eu não sei como é que é tu não acaba sendo uma falsidade acaba sendo um respeito porque pra tua vida espiritual isso não faz nada isso não ia falando no meio da entrevista eu não aguento gente ela quer aparecer e descobrir o que é Michele Michele você deu um esforo de uma hora pra outra você já vinha fazendo um velho seu trabalho e aí você vem fazendo um trabalho belíssimo mas aí de repente você principalmente nesse mais recente que você fez que o pessoal se assustou com a sua capa como que você tem pra me dizer com esse trabalho esse trabalho foi totalmente espiritual não que os outros não fosse mas esse trabalho foi um trabalho muito voltado pra área espiritual batalha mesmo sabe e eu obedeci tudo o que Deus mandou a capa, a capa foi uma revelação que Deus me deu a capa foi você que escolheu porque o pessoal ficou lá, a capa foi coisa da Ivelize não, eu escolhi, foi tudo eu que escolhi, na realidade a dona Ivelize ficou bem impactada e ela disse Michele eu estou com medo de colocar a capa, eu falei assim a dona Ivelize, a senhora pode fazer o que a senhora quiser fica à vontade, pode botar dentro do encarte, aí Marina falou, não vamos colocar, isso foi uma profecia, uma revelação de Deus vamos respeitar, eles respeitaram, com certeza, assim, eu fiquei impactada nos comentários que ocorreu na mídia, né até a Marina falou que foi 50 mil visualizações, assim, em todas as redes sociais eu fiquei muito feliz porque eu obedeci a Deus só que você está em todo lugar, né Michele? eu sabia que ia ter retaliação, entendeu? retaliação, pai, que tá mais delicado não, é sério, e eu amei porque eu obedeci a Deus sempre olha gente, você que entra aí criticando porque acho que as pessoas não podem ter umas ideias mais ousadas que a pessoa, nossa gente, chocou mas acabou, eu acho que tudo que choca acaba levando a pessoa pra conhecer melhor o trabalho amém, amém a cara acabou levando porque você desceu, tá maravilhoso, eu mesmo tenho no meu carro não coloco mais porque às vezes você já tá muito famosa, né Michele? para, Marina mas eu amo, aí eu gosto demais do que você também regravou santo, santo, eu irei gente, e olha, eu fico tentando cantar com vocês, mas não dá, eu sou admiradora, né? amém eu até digo nas minhas entrevistas que você tem uma cantora com sua tia, Rose Nascimento mas, que vocês vieram pra fazer assim uma junção de Rose pra algo agora, a juventude essa coisa mais da atualidade, né? não, eu fico muito feliz porque nós somos da segunda geração, da segunda nascimento e Deus me chamou numa época que eu tava afastada do Caminho do Senhor eu fiquei quatro anos afastada, eu tive minha filha com 17 anos, eu fiquei afastada e quando eu fiz 21, eu retornei pro Caminho do Senhor e eu não sabia que Deus tinha isso pra minha vida na realidade eu nem gostava de cantar você se importa quando as pessoas te comparam com a Rose? não, pra mim é uma honra, é? uma honra nossa gente, porque às vezes fica tipo fazendo comparação é porque a Rose não se vinha pequena porque pra mim eu acho que vocês são todos maravilhosos, não puxançados eu amo mesmo, é uma coisa que eu tenho no meu carro que eu gosto de ouvir quando sai da Gisele, quando sai seu e eu vi que nesse último que eu tô falando, mais recente, né? não é a última que vai... foi uma coisa assim, nossa gente, como Deus abençoou a Michelle deu uma destacada assim, então... quando eu tava lá na Line Records, depois que eu saí da Line eu fiquei um pouco fora do mercado, né? tipo, do mercado pornográfico e quando eu fui pra AMK, nossa foi uma benção na minha vida foi assim, é a divulgação, todo o Brasil e Louve Adoro também foi uma benção na minha vida você é muito exigente como cantora? muito, muito exigente como cantora e como pessoa? muito também e como servo pra atender numa igreja? e pra atender uma igreja? você é muito exigente? você existe muita coisa ou não? é o básico? não, é o básico só que a gente... assim, eu sou muito perfeccionista meu marido também é então é um cuidado você calma, Michelle? não, não sou não você sobe na frente da câmera então? não, é que eu dormi bastante agora aí eu venho pra cá o povo tá embarcando hoje e também, tô com vergonha de falar ah não, pode falar gente, eu tô com a Michelle nascimento aqui no aeroporto você tá com isso? tá vendo? não, mas é só... o povo mexe com a minha loucura, gente eu não aguento é só vergonha mesmo, gente o Vanille deve ser doidinho eu não tenho vergonha porque o povo vai tudo pros suas casas vão tudo pegar avião né, vão pegar avião e vão embora deixa o povo embora deixa o povo embora fala eu tava vendo você entrevistou a Gisele ai, a Gisele eu amei também, preciso encontrar mais cedo aí eu falei, nossa quando é que eu vou encontrar o Vanille daí Vivanildo bem ali você tá com quantos CDs? eu falo que eu acompanho mas eu não sei exatamente igual o Gerson Poupil tem 40, eu não sabia tem 3 já na Line e 2 na MK 5 então, né? ai, esse ano eu vou gravar um novo CD lanço em outubro em outubro atenção Brasil esse ano ainda vai sair CD novo vai na mesma linha Pentecostal assim, porque esse CD foi demais não, a minha linha é o próprio Pentecostal eu gosto também da adoração meio e o trio e o trio? ah, o trio tá muito bem como é que faz pra conciliar? porque cada um tem um talento enorme o William sozinho faz o trabalho dele a Gisele e você como é que faz pra conciliar essas 3 bênçãos numa só agenda? não, o trio Nascimento na realidade nós gravamos esse projeto na MK aumentar o volume que ela tá com vergonha tô, melhor não, agora tá mais vazio nós gravamos o CD do trio mas só pra ter um CD mesmo pra ter igual eu com a série porção dobrada é, é só um CD mesmo não é aquilo de a gente viajar sempre porque cada um tem seu ministério, né? ah, mas o Avivamento já tá acabando de cantar, né? chegou o Avivamento é uma pena vocês tão vendo gente? chegou o Avivamento eu fico fuçando as pessoas acham que eu não me interesso pelo ministério das outras pessoas não é pelo Fofo Cantor eu me interesso porque eu gosto de me atualizar que nem eu entrevistei o pastor Rodrigo Sueiro que ele é da Assembleia mas canta Rock Pop então cada um vai tendo o seu estilo e o seu espaço pra contar coisa boa ser mãe qual é a maior dificuldade? pode ser mãe, cantora, esposa e ainda ser de uma gravadora tchau amigo ela é de gravadora, tá? para beijo nossa, o nosso vô vou ter que deixar o seu contato te chamando o nosso vô morra de ciúmes um pouco eu amei mas a gente vai ter uma oportunidade mas você vai falar mais alto na próxima vez deixa seu contato rapidinho não, é só entrar lá no site michelinascimento.com é o meu novo site ai que lá, amei nossa, é tão bonita a Michelle gente, beijo, falei com ela tá? eu quero mais mas eu o que? gostei do óculos, hein? ai que roda falando de compra com coco esse daqui é um óculos italiano da Miu Miu ah, Miu Miu ganhei a gente é coisa de menina ai que roda gente, beijo tchau gente Deus abençoe